E aí meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Fran Barreto e o vídeo de hoje é Lux no Provador, na C&A, eu fiz uma seleção de peças lindíssimas pra vocês, então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa muito, muito like pra mim no início do vídeo, porque você me ajuda com a divulgação aqui do canal se inscrevam e ativem as notificações, gente, que esse sininho tá aqui embaixo, através dele o YouTube vai te avisar toda vez que eu vier aqui trazer um vídeo novo. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação, o link de todas as peças e as minhas medidas pra vocês terem uma noção de qual tamanho comprar. E temos cupom de desconto na C&A de 10%, gente, vocês podem utilizar em todas as suas compras. Comprou, colocou meu código, vai ganhar aí o descontinho, tá bom, gente? Então, se vocês quiserem saber quais foram os looks de hoje, continue assistindo o vídeo e roda a vinheta. Vem comigo! Primeiro look do provador, eu trouxe esse conjunto, que eu achei super diferente e estiloso. Essa calça, gente, ela é wide leg, só que o comprimento dela é mais encurtado. Ela tem cintura alta, o tecido é 100% algodão, é um jeans sarja, sabe? Então, é um tecido bem fresco aí pra usar no verão, né? Porque traz muita respirabilidade ao look. Aí, eu tô mostrando pra vocês o cropped, olha, tem um pouco de elasticidade, o decote dele é quadrado, as alças são largas, que permite aí usar o sutiã. Eu achei ele uma gracinha, gente. E é passível de diversas combinações, eu vou até colocar com uma proposta de uma camisa por cima. Gostei bastante, ele vestiu super bem. O tamanho do cropped que eu peguei foi M. O preço, R$ 99,99. O tamanho da calça, R$ 42,00. O preço, R$ 129,99. Eu amei, gente, essa proposta. Eu vou colocar com uma camisa verde, que é a terceira peça, e vocês já vão ver como muda o look, sabe? Olha, conferindo na parte de trás, achei que vestiu super bem a calça. O cropped também tem um lastex ali na parte posterior. Agora, olhem com a camisa oversize verde, como já mudou totalmente o look. Eu trouxe uma proposta mais despojada. A camisa, ela tem esse caimento amplo, sabe? E é bem comprida. As mangas são longas, só que eu decidi dar uma estilizada aí no look. Dobrei a manga pra ficar mais aparente pele, né? O tamanho que eu peguei dela foi P. Ela tem outras cores, tá, gente? No site e na loja também. O preço dela é R$ 129,99. Eu acho um item super indispensável pra ter no guarda-roupa. Agora, eu trouxe esse macaquinho, que foi uma petição de uma seguidora. Eu decidi mostrar como fica no corpo. Não uma peça que eu usaria, gente, porque eu acho muito curto. De repente, com uma terceira peça, eu penso em usar, mas sem nada me incomoda um pouco a questão de ficar com as pernas muito à mostra ali, sabe? Porque ele é bem curto. A modelagem dele é reta, ele tem o acabamento assim, levemente soltinho. Você vê que ele não fica pegando na perna. Tem essa alça fina com regulador, decote em V com essa amarração no busto. E tem esse tassel que dá todo um charme aí, nessa parte da frente do macaquinho. E o fechamento dele é por zíper invisível, tá, gente? E tem esses mini bordados de abacaxi que eu achei uma gracinha. Olha o fechamento dele na parte de trás. Não ficou aparecendo ali a polpa da minha bunda, nem nada, mas me incomoda. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei a mesma camisa. Olha como é que é versátil esse tipo de peça, gente. Como ela é verde, ela combinou ali com a coroinha do abacaxi. E ficou bem descoladinho o look, eu gostei bastante. Assim, de repente, eu usaria, mas sem nada me incomoda um pouco. Mas eu achei ele uma gracinha, tá? O tamanho que eu peguei dele foi P. O preço dele é R$149,99. Tá aí um look que é total minha cara. Eu amo essa proposta, gente. Olha essa blusa aqui, linda. Ela tem a modelagem cropped, né, que fica em torno da altura ali da cintura. O decote é princesa, com esse formato em V. As mangas são curtas e bufantes. E tem essa amarração com essa extensão aí, com tassel. E tem bordados em formato de abacaxi. Ela ficou muito, muito grande em mim. Só tinha tamanho G, gente. Tinha acabado quase tudo, né? Acho que só tinha duas lá na Arara. Pra mim, a P ficaria perfeita. Aí eu coloquei com essa calça. Com essa lavagem totalmente diferenciada. Ela é destroyed, tá, gente? Tem esses rasgos e puídos na peça. Eu amo calça wide leg, né? Sou muito suspeita e é super tendência agora. Vai usar bastante. Vestiu muito bem no meu corpo. O tamanho que eu peguei foi R$ 42,00. O preço dela, gente, bem bacana, tá? R$ 129,99. O cropped, o tamanho que eu peguei, eu já falei pra vocês, foi o G. O P ficaria o ideal. E o preço dele, R$ 99,99. A barra dela também é desfiadinha e ela tem uma abertura na lateral que eu achei um charme. Conferindo o look na parte de trás, gente. Eu amei. Agora eu trouxe esse vestido lindinho, midi. Tem que ter, né, gente? Se eu não trouxer um vestido midi, esse com babado Maria também, que tá super em alta. Eu sempre trago esse modelo de vestido pra vocês. A parte inferior dele possui esses recortes retangulares. O caimento dele é amplo, é soltinho no corpo, sabe? Tem esse decote reto e as alças finas com o regulador. Dá pra usar com rasteirinha, com tênis branco. Tecido 100% algodão. O tamanho que eu peguei dele foi o M. E o preço, R$ 179,99. Eu amei demais, gente. Sou suspeita. Olha o decote dele na parte de trás. Eu achei super diferente. Agora eu trouxe um conjuntinho que também não pode faltar. Eu amo, né? Porque já tá pronto, você não precisa pensar muito. E é lindo, gente. Olha essa estampa aqui, maravilhosa. Eu achei super diferente com essa folhagem, com esses pássaros aí. É 100% viscoso o tecido, tanto da blusa quanto do shortinho. O tamanho da blusa que eu peguei foi M. Eu quis pegar ela um pouquinho maior. Porque tanto dá pra usar ela assim, com o lado por dentro do short. Ou então, ela aberta, fazendo papel de terceira peça. O tamanho do short foi 40, tá, gente? E ficou perfeito também. Ele tem elástico no cos, essa amarraçãozinha na frente. Eu adorei, porque é bem fresco. Dá pra conjugar com outras peças que você tem no seu guarda-roupa. Tanto que eu trouxe com esse short saia, que eu achei ele uma gracinha, gente. O tecido dele é uma fibra, né? O linho, né? Que é um tecido bem nobre. Tem esse aspecto mais natural. A modelagem é levemente ajustada ao corpo. Tem esses recortes na parte frontal, com acabamento arredondado na barra. Tem a cintura alta. E tem um cordão decorativo aplicado nessa parte frontal. Tem o zíper também na parte posterior. Eu achei, porque eu achei ela bem classiquinha e moderna, sabe? E com a camisa, eu achei que trouxe uma proposta bem descolada, bem cool. Amarradinha ali na frente. Tamanho do short saia 42, o preço 119,99. Mais uma proposta, gente, descoladinha aí pra usar com tênizinho. No verão, a saia de viscose com essa lasca na frente, que eu fiquei apaixonada. Tô mostrando pra vocês que tem um forrinho na parte de baixo. Tom amarelo, né? Com lilás. Uma combinação perfeita. Coloquei com essa t-shirt, cheia de estilo, gente. Essa blusa, ela tem esse recorte em suede, com uma mensagem bem bacana na frente. O tecido é viscose. O tamanho que eu peguei foi P, e deu pra fazer esse nozinho na frente. Eu amo fazer essas propostas, sabe? Quando eu uso uma saia sem de cintura alta. O preço, 49,90. A saia também é de viscose, tá, gente? Amei essa estampa. Amarelo vai vir com tudo. Eu aproveitei as folhagens lilás pra usar a blusa. Mas, gente, um croppedzinho verde com tênizinho vai ficar perfeito também. O tamanho que eu peguei dela, 42. O preço, 119,90. Agora, eu trouxe um cropped nessa estampa psicodélica, que vai usar muito também, gente. Tô vendo na gringa bastante. E lá na C&A tinha essa com um tonzinho verde. O tecido dela é tricô, tá? As tramas formam esse padrão, é psicodélico. Eu gostei porque ela tem a modelagem confortavelmente justa. Tem mangas curtas bufante e esse decote princesa com esse franzidinho na parte frontal. Essa estampa veio com tudo, gente. Se você quiser investir, com certeza você vai arrasar, tá? Aí eu combinei com a calça bag, que ela faz parte da coleção em parceria aí com a Juliette. Eu adorei. Essa calça tem a modelagem muito boa, sabe? Tem a cintura alta, acho muito, muito cheia de estilo e vestiu super bem no meu corpo. O tamanho do cropped de EM, o preço, 99,99. Tamanho da calça, 42. E o preço, gente, muito bom. 119,99. Mais um vestido bid com essa estampa linda, gente. Fiquei apaixonada pela estampa com tema do fundo do mar. Tem esse recorte na barra, conferindo o caimento rodado. O decote é aquele modelinho halter neck com cavas mais profundas. As alças são finas com cordão torcido e tiras finas na parte posterior. Olha que graça, gente. E o fechamento é por zíper invisível. Achei, assim, pra um look super elegante. Dá pra usar também com uma sandália salto bloco, tênizinho, gente. Super versátil. O tamanho que eu peguei foi EM, o preço, 199,99. E o último look do provador, eu trouxe mais um vestido mid. Esse daí, gente, é 100% algodão, bem fresquinho. Ele tem esse fundo listrado discreto. Tem a modelagem mais acinturada, sabe? Com esse elastec se aplicado em todo o contorno na parte superior. O caimento dele também é amplo. Ele é bem rodado e soltinho no corpo. Eu adorei essa peça, gente. E tem esse decote reto e essas alças pra poder fazer essa amarração do laço, que deixa um charme. Achei o tecido leve e fresco com a modelagem atemporal. Dá pra combinar com o tênis para os looks mais casuais. Esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Me contem aqui embaixo qual foi o look que vocês mais gostaram. Qual que vocês se identificam mais, né? Deixa o like pra mim se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueçam, compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que gosta de looks no provador na C&A. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!